Olha, um grupo de mulheres está denunciando uma empresa de eventos. Elas contrataram vários serviços e estão dizendo que ficaram no prejuízo de quase 100 mil reais. Olha aí. Imagina planejar uma festa de casamento durante um ano e às vésperas do grande dia descobrir que algo pode dar errado. Ela tirou minha paz total. Tirou minha paz total de sono. Um momento que você diz que tem que ser o momento único de preparação. E ela, tipo, destruiu. E essas mulheres se dizem vítimas de um golpe de uma empresa de cerimonial especialista na contratação de músicos para eventos. A maioria são casamentos e aniversários de 15 anos. Eram três músicos e uma voz por 950 reais. Aí ela ficava sempre pressionando, mandando mensagem. Aí vamos fechar, tem outra noiva, olha, vem, ó, o prazo vai acabar. É promoção. Aí fechei 950, paguei 50 reais de entrada e ficou os 900. E depois de um mês e meio paguei os 900 inteiro. Foram alguns serviços de violinista, animação da aniversária de 15 anos. E o valor que eu paguei foi 1.775 reais. As clientes contam que fecharam o pacote com antecedência. E descobriram que a dona do cerimonial não estava cumprindo os contratos. A minha fotógrafa falou, ó, cancela porque ela não está fazendo evento. Ela não fez diversas noivas minhas. Eu estou num prejuízo imenso. Então se eu fosse você, graça, cancela. Fui lá e cancelei. Até hoje, 2 de agosto era o prazo para ela me fazer o pagamento. Até hoje ela não me fez o pagamento. Eu descobriu que ela faz isso, ela não manda os músicos. Aí o que eu fiz? Como a minha festa estava longe, eu resolvi cancelar o meu contrato. Minha cerimonialista, né, ela já começou a alertar que ela tinha, estava faltando nos eventos, né. E aí eu fui pega de surpresa. Foi o que aconteceu com a filha da Lilian. Ela conta que no dia do casamento, que aconteceu há duas semanas, os músicos que foram contratados para tocar na cerimônia não apareceram. A gente totalmente de surpresa, né, porque você chega, quando você já está sabendo, você se prepara. A gente chegou naquele lugar, a gente levou um baita susto, porque a gente sonha, o casamento é um sonho. As vítimas acreditam que a dona da empresa teria alisado mais de 50 noivas e debutantes e provocado um prejuízo superior a 100 mil reais em contratos que não foram cumpridos. E as vítimas denunciam que não estão sendo reembolsadas pelo cancelamento do contrato. Ela falou, não, tudo bem, então a gente cancela, você perde 30% do seu valor e a gente, eu te pago o restante daqui a 30 dias. Então fizemos um novo contrato de cancelamento, isso foi em maio, eu estou esperando o meu valor até hoje. Nós tentamos falar com a dona da empresa, mas ela não atendeu a nossa ligação. Por meio de mensagem, ela negou as acusações e disse que está devolvendo o dinheiro dos contratos cancelados. Destruir sonho do outro não é dinheiro, sabe? Não estou aqui pelo valor, não quero dinheiro, não, eu estou aqui porque eu quero que ela pare. Ela tem que parar de destruir sonhos.